Uma roda se formou no gramado de Yokohama assim que o jogo acabou. A seleção esqueceu um pouco a festa para agradecer. Jogadores de mãos dadas, unidos no fim, como estiveram desde o início. Um penta com um artilheiro e 23 heróis. Foi aqui, pertinho da trava esquerda de Oliver Kamm, no estádio internacional de Yokohama. A porta de entrada para o paraíso. As duas bolas de Ronaldo que passaram por aqui deixaram o Brasil mais gigante do que nunca no mundo do futebol. É assim, vem com a bola, tenta o drible, perde, cai. Mãos no chão, se levanta e corre. E luta e briga pela bola. Quando consegue, toca. Para ganhá-la de volta mais adiante. E aí é só um toquinho a mais. Aí é só mostrar o dedinho de número um. Agora grita. Para Rivaldo. Abre. Sabedoria. Gol que sacramenta. É penta. Jogo falado. De goleiro para defesa, de goleiro para todo mundo. Atenção de mais correndo primeiro. Sai. Vamos. Do lado de lá, um goleiro que não fala. Masca. Ar superior. E de repente, se vê de gatinhos em busca da bola impossível. Jogo ainda rolando. No banco, linguagem da emoção. Choro sem palavras. Artilheiro nos braços de amigos. Ronaldinho Gaúcho. Depois, Rodrigo Paiva, assessor, quase um irmão. Pronto. Agora, já podemos falar o idioma do Penta. Somo o Penta! Brasil! Penta! 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 A vocês, brasileiros, obrigado por tudo. Viva o Brasil! O Brasil aqui vai aguardar. Tô chegando, mãe! Beijo, beijo! Há um problema. A camisa está, digamos, ultrapassada. Fora de moda. Tá faltando uma estrela na nossa camisa. Palavras. Que homenageiam o ex-capitão que Ricardinho substituiu. Palavras emocionadas. De agradecimento. Santo Campo de Yokohama. Uma delegação inteira unida pela oração. Campo, onde sobe ao pódio o capitão mais apaixonado de todas as copas. Eu te amo, Regina, diz Cafu. O menino pobre e rejeitado em vários clubes no difícil começo de carreira vai ao céu. Um capitão encantado. Se ele ficasse assim para sempre, seria feliz para sempre. Brasil. cover A flash atividade. Vai presente a entrega deiros clubes no posição de carreira vai ao céu. два 팀, uno pequeno. um, du Sk Vibe. Brasil. Brasil. 研 raká Covid- Deus. Brasil.